A Câmara de Vereadores realizou na noite desta quarta-feira solenidade para entrega de moção de louvor a personalidades, empresas e entidades. A senhora Emília Pessoa recebeu a homenagem do vereador Adriano Pereira pelos trabalhos voluntários prestados à comunidade. Quem veio da roça que não sabia nem da calçada, como eu faz 30 e poucos anos que estou em Blumenau, me sinto blumenauense, é muito importante porque as pessoas que vão ver essa homenagem eles vão ter interesse porque hoje em dia ninguém mais quer se preocupar com o trabalho na comunidade, porque querem o sossego, né? E às vezes o sossego custa caro, eu vejo por esse lado. Para mim é muito importante, não para mim como um todo, né? Para a comunidade, quem ganha é a comunidade. Beto Tribes entregou moção de louvor à Escola Básica Municipal Francisco Lanzer pela conquista do primeiro lugar na categoria Banda Musical de Marcha. É uma banda que tem muito bem representado a comunidade do Tribes e tem buscado a sua sobrevivência através do apoio da PP, do comércio local e acabaram conquistando uma excelente colocação no Campeonato Estadual de Bandas e por isso é a homenagem do dia de hoje o reconhecimento à banda da Escola Básica Municipal Francisco Lanzer. Para a gente é muito importante porque a comunidade acaba reconhecendo o nosso trabalho e a gente fica muito feliz com isso. O vereador Jefferson Fortes entregou moção de louvor para o senhor Romano, representante da empresa Arte Floral. Arte Floral do senhor Romano, uma história na cidade também, né? Cultivando flores, é uma empresa antiga, construída no trabalho, uma empresa familiar que espero que sirva de exemplo, né? de como se conduz uma empresa dessa magnitude e também com essa importância, né? Para a nossa população. O CIE, Centro de Integração Empresa-Escola, recebeu a homenagem proposta pelo vereador Mário Ildebrandt. Reconhecimento por todo o serviço prestado nessa perspectiva da formação de jovens na cidade de Blumenau. Eu, enquanto secretário de 2005, tive a oportunidade de iniciar uma parceria que hoje está muito forte na assistência social, que até hoje já formou mais de 1.500 jovens de baixa renda e buscou, através do PIT, Programa de Integração do Mercado do Trabalho, prepará-los para o mercado do trabalho, dando garantia de renda para esses jovens. Além dos mais de 15 mil jovens, nesse tempo todo, que foram incluídos no mercado do trabalho através do CIE só de Blumenau. Isso nos gratifica, porque a gente vê, seguidamente, ex-estagiários que já passaram pelo CIE, hoje são vencedores, ocupando cargos relevantes na sociedade, e eles lembram bem daquela primeira oportunidade que tiveram através do estágio do CIE. O vereador Oldemar Becker prestou homenagem à empresa MaxMor pelos 45 anos de fundação. Isso já vem uma história de pai para filho, filho para neto. Mas a MaxMor não é só a MaxMor, era uma família com os empregados, todos os funcionários. É uma dedicação, é um trabalho, é uma amizade, é uma compreensão e uma administração. Porque é uma empresa para crescer, tem que ser administrada. E os funcionários da MaxMor administram muito bem, então, por isso é uma homenagem a eles. Iens Mantal entregou moção de louvor ao grupo de estudos e apoio à adoção de Blumenau. E também homenageou a Eletromecânica Ideal pelos seus 45 anos de fundação. Seus 45 anos nos orgulham, principalmente pelo seu trabalho, pela persistência. Nós sabemos a dificuldade hoje de nós termos aí as empresas abertas com seus colaboradores. São poucos, mas nos dão aí, com certeza, a alegria de poder conversarmos hoje à noite e prestar esta linda homenagem à família Bornhofen, nos seus 45 anos. Mas também quero que cumprimentar a Giabe, que nós, quando nós podemos incluir também dentro das famílias, mais alguém, aquelas famílias que não podem ter seus filhos e possam ter lá uma adoção de uma delas, realmente eu fico até emocionado poder falar desse sentimento.